Música Palavra de Vida Eterna Evangelho de São Lucas capítulo 1 Versículo 5 a 25 Nos dias de Herodes vivia Um sacerdote chamado Zacarias Do grupo de Abias Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel Ambos eram justos diante de Deus E obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor Não tinham filhos, porque Isabel era estéreo E os dois já eram de idade avançada Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo Pois era a vez do seu grupo Conforme o costume dos sacerdotes Ele foi sorteado para entrar no santuário E fazer a oferta do incenso Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando Enquanto o incenso estava sendo oferecido Então apareceu-lhe o anjo do Senhor De pé à direita do altar do incenso Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado E o temor apoderou-se dele Mas o anjo disse Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu a tua súplica Tua esposa Isabel vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João Tu ficarás alegre e feliz e muita gente se alegrará com o nascimento do menino Porque ele vai ser grande diante do Senhor Não beberá vinho nem bebida fermentada E desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor, seu Deus E há de caminhar à frente deles Com o Espírito e o poder de Elias A fim de converter os corações dos pais aos filhos E os rebeldes à sabedoria dos justos Preparando para o Senhor um povo bem disposto Então Zacarias perguntou ao anjo Como terei certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada O anjo respondeu-lhe Eu sou Gabriel Sou sempre na presença de Deus E fui enviado para dar-te esta boa notícia Eis que ficarás mudo e não poderás falar Até o dia em que essas coisas acontecerem Porque tu não acreditaste nas minhas palavras Que hão de se cumprir no tempo certo Quando saiu não podia falar-lhes E compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário Zacarias falava com sinais e continuava mudo Depois que terminou seus dias de serviço no santuário Zacarias voltou para casa Algum tempo depois Sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante cinco meses Ela dizia Eis o que o Senhor fez por mim Nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública Caríssimo irmão Caríssima irmã Nós ouvimos todos os dias a palavra de Deus E o grande objetivo é viver esta palavra Para acolhê-la num coração bom e puro E colocá-la em prática Durante esta semana As leituras propostas pela igreja Nos fazem acompanhar os acontecimentos Que precederam o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo Porque estamos nesta semana Que nos prepara para o Natal Para viver esta palavra que ouvimos Deus nos envia manifestações de sua mensagem Através da palavra, através dos acontecimentos Através da voz da igreja A proposta que ele faça hoje Muito simples, mas exigente Nunca duvidar das manifestações da vontade de Deus Antes ir ao encontro Daquilo que ele expressa para nós E dar a nossa resposta fiel É palavra de vida eterna A proposta que ele expressa para nós